Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu parto ele de espora E a mulher namoradeira, eu faço cura e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Pra os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira, eu dou de laço dobrado E os violeiro embrulhão, com meus versos estão quebrados Bahia, deu Rui, Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce por um gaúcho, é o rei da coxilha Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, meu pagode está mandando No bazar do Valdomiro, em Brasília, é o soberano O repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando